Nós somos guiados por pessoas. Tudo o que fazemos pode transformar a vida delas. Desde 1920, quando as pessoas ainda nem sabiam do que precisavam, a gente empreendeu, inovou, mudou, se reinventou. Esse é mais um desses momentos. Porque não importa se são lojas, combustíveis, veículos, serviços financeiros ou consórcios. Só importa se é Zema. Uma única marca. Porque negócios mudam, passam, se transformam. Talvez as lojas sejam apenas digitais do futuro. Talvez o combustível seja apenas elétrico daqui 30 anos. Mas vamos continuar crescendo, firmes e fortes. As necessidades vão mudar e antes que percebam, nós estaremos prontos. Além de simbolizar renascimento, nossa estrela tem dois significados importantes. O primeiro é a representação da individualidade de cada pessoa. O segundo é que ela representa o guia, o rumo. E são exatamente as pessoas que nos guiam. Uma estrela guia criada com os traços do nosso nome. Uma nova marca para tempos que ainda virão. Porque Zema é sinônimo de evolução. Sempre. A Zema age. O mundo muda.